A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar com o teu guitar No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de amor Eu te anuncio nos sinos das catedrais